Após concedência do plenário, indica aos seletistas do prefeito municipal que determina o setor competente que viabilize troca de lâmpada nos postos de toda a comunidade da Lagoa Encantada. Sala da Sessão da Câmara Municipal de Léo, 12 de maio de 2015, vereador Luiz Carlos Escuta. Indicação 215 de 2015, senhor presidente, vereador que abaixo sobre escreve nossas atribuições legais. Após concedência do plenário, indica aos seletistas do prefeito municipal de Léo, se determina o setor competente que viabilize reparo nos cais portuários da Lagoa Encantada, situada na Avenida Principal. Sala da Sessão da Câmara Municipal de Léo, 12 de maio de 2015, vereador Luiz Carlos Escuta. Indicação 216 de 2015, a Câmara Municipal de Léo, sobre posições legais, indica aos seletistas do prefeito municipal, senhor Jairos Ribeiro, solicitando ações junto à Secretaria de Desenvolvimento Urbano, CEDUR, no sentido de realizar a universalização dos cartões de transporte no sistema de transbordo coletivo do município de Léo. Sala da Sessão da Câmara Municipal de Léo, 12 de maio de 2015, vereador Fábio Magal. Indicação 209 de 2015. Sr. Presidente, apresenta a Vossa Excelência nos termos regimentais internos, retirada a presença de indicação, já sugerida desde 3 de maio de 2013, ao senhor prefeito, na ocasião recebida pelo mesmo, no dia 14 de maio de 2013, no sentido de dar manutenção na pavimentação da Rua Bela Vista, na Avenida Petrobaes. Indicação anexo. Sala da Sessão da Câmara Municipal de Léo, 13 de maio de 2015, vereador Alisson Mendonça. Indicação 220 de 2015. Sr. Presidente, vereador, signatário, com assento a essa causa legislativa das atribuições que lhe confere o artigo 82, decílio terceiro do regime interno, solicita a Vossa Excelência que seja submetida a presente indicação para a aproxiação do plenário e, se aprovado, quem vê o ofício é o Sr. Jabes Souza Ribeiro de Cristo Prefeito e ao setor responsável que viabilize. Indico-lhe pavimentação e saneamento básico na Rua ABCD da Vila Freitas, bairro do Malhado, comunidade vizinha do Colégio Modelo Luiz Eduardo Magalhães, sala de sessões da Câmara, vereadores de Léo, 8 de maio de 2015, vereador Raimundo do Basílio. Indicação 221 de 2015. Sr. Presidente, vereador, signatário, com assento a essa causa legislativa das atribuições que lhe confere o artigo 82, decílio terceiro do regime interno, solicita a Vossa Excelência que seja submetida a presente indicação para a aproxiação do plenário e ser aprovado sem ver ofício ao Sr. Jabes Souza Ribeiro, digníssimo prefeito municipal e ao setor responsável que viabilize remanejamento de atendimento médico dos moradores do Alto Nova Esperança, que são atendidos na sala Kubitschek para o posto PSF 1 e 2 do Basílio. Essa comunidade vive ao lado do cemitério São Jorge, sala da sessão da Câmara, de vereadores de Léo, 12 de maio de 2015, vereador Raimundo do Basílio. Brasília, 12 de abril de 2015. Sr. Presidente, de acordo com a legislação vigente de fórmula da liberação de recursos financeiros destinados à Prefeitura Municipal de Léo, os convênios 16 de quadro de 2015, falou R$ 189.074,93. Indicação 217 de 2015, Sr. Presidente, indica o Sérgio Prefeito Municipal de Léo, com silêncio do plenário e também o setor competente que procedimento de pavimentação das ruas A a Z do São Domingos, sala da sessão da Câmara Municipal de Léo, 12 de maio de 2015, vereador Luiz Carlos, escuta. Indicação 218, indica o Sérgio Prefeito Municipal, Jabe Souza Ribeiro, solicitando providência junto à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano no sentido de criar uma linha nos seguintes vias de ônibus, na zona sul e zona norte, com destino, na morada do porto da rodovia Ilhéus, Itabundo e Banco da Vitória. Sala da sessão da Câmara Municipal de Léo, 13 de maio de 2015, vereador Nerival Nascimento. Por um instante é só, Sr. Presidente. O primeiro vereador está aberto a inscrição para o pequeno expediente. O primeiro vereador está aberto a inscrição para o primeiro expediente. Vereador, primeiro vereador, inscrito, vereador Alzemário Gurita. Por três minutos, vereador. Alô, 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 alô. Sr. Presidente, em exercício, boa tarde a todos. Presidente, eu faço uso desse pequeno expediente para informar a esta Casa que, na segunda-feira, é o dia 18 de maio, é o dia nacional do combate à violência e à exploração sexual contra crianças e adolescentes. E esta Casa, através da Comissão de Direitos Humanos, estaremos realizando uma audiência pública, na segunda-feira, às 15 horas, para tratarmos deste assunto aqui na cidade de Léo. Então, eu dou ciência a esta Casa, desta audiência pública, que já está agendada com o primeiro secretário, e os convites já estão na rua, está certo? Estará presente aqui a promotora, a doutora Maria Amélia, a juíza, a doutora Sandra Magali, a Delegacia da Mulher, Conselho Tutelar, diversos segmentos estarão aqui para tratarmos da questão da rede de proteção da criança e do adolescente aqui na cidade de Léo. Já estou inscrito aí para o grande expediente, onde tratarei com mais abrangência sobre este assunto. Vereador Ademir, pela ordem. Senhor presidente, eu ouvi atentamente aqui a convocação do vereador Gurita para tratar de adolescente. Eu não piso nem aqui, não vou pisar nem aqui. Eu acabei de operar hoje uma senhora que um menor de 17 anos agrediu ali na saída do Malhado ali no fundo da rua, veloza de baixo. Quebrou o braço dessa senhora na quinta-feira passada. Ela não pôde operar porque teve um traumatismo de crânio. Esse vagabundo está solto hoje. O juiz mandou soltar. Então, não me penha para estar com conversa de adolescente. É tudo vagabundo, tem que ser tratado na porrada. Certo? E eu não venho aqui tratar de bandido. Eu venho aqui tratar de coisas que a gente sabe que vai resolver. Adolescente é bandido travestido de criança. Essa senhora está internada lá. 70 anos, traumatismo de crânio, fratura de antebraço. Quarta-feira, o vagabundo está solto. Já está solto porque hoje ele já fez exame de lesões corporais. Muito obrigado, Sr. Presidente. Convido o vereador Magal para vir assumir a segunda secretaria. Vereador Cosme Araújo por três minutos. Não, depois de ver. Toma aqui, sim. Obrigado. Tem mais vereadores? Está ruim. Silêncio aí, a plateia, por favor, para garantir a palavra ao vereador. Não, ele foi, pô. Senhor presidente, tem mais vereadores? Senhor presidente, eu recebi um telefonema de um médico de Itabuna, reclamando, veja bem vereador Ivo, reclamando porque no hospital regional sábado e domingo não tinha médicos. Senhor presidente, eu acho que Dilma já deveria ter renunciado, Rui deveria ter renunciado e Jabes deveria ter renunciado. Se esses homens que detêm o erário, que detêm o dinheiro do povo, deixam o povo morrendo à míngua, eu não entendo como nós vereadores, como os deputados, seja estadual, federal, senadores, continuem dando sustentação a esses três fascínoras da política nacional, estadual e municipal. É inconcebível. Cadê o médico que disse que salvou uma senhora neste estande? Para ver o que é que ele diz sobre isso. O hospital regional sem nenhum médico, sábado sem nenhum médico domingo, um médico de Itabuna fazendo reclamações, discórdia, fale lá. Porque se fosse aqui, os vereadores daqui falavam e pelo menos gritavam. Aí quando eu falo, tem colegas vereadores que não gostam, faz biquinho, acham ruim. Mas eu não vou parar de falar a verdade. Não vou parar de falar a verdade. Se não tem, se não tem médico, nós temos que falar. Os vereadores aqui tinham conhecimento que não tinha um médico, sabe, de domingo, no hospital regional. Isso é brincadeira. Estão brincando com a saúde do povo. Para mim é pior do que ser bandido. Bandido é esse, é o termo. Não é o menor, não, sem formação intelectual, que está praticando delito porque não tem emprego. Não tem comida em casa. Queria que ele estivesse aqui para ouvir. Menor. Agora, grita ali, por quê? Porque o menor fez isso. Por que o menor estava praticando o crime? O menor está praticando o crime porque não tem estrutura intelectual. Não tem colégios. Não tem comida em casa. Não tem emprego. Vai tomar um celular para vender, para comprar comida. Era bom que tomasse desse grandão aí, porque ele batia e matava logo. Porque não é o fato de ter sido uma velha, poderia ter sido uma pessoa nova ou qualquer coisa parecida. Entendeu, vereador Curito? Conte com o meu apoio. Porque eu acho que o que está errado no país, vereador Demir, não é isso não. O que está errado no país é nós não termos governantes honestos. Nós não termos deputados, senadores, vereadores honestos. A maioria é desonesta e está aí provado. Está provado aí por A mais P que a maioria é desonesta. É claro que aqui nós não podemos generalizar nem em lugar nenhum. Eu não sou leviano. Mas a maioria é desonesta. É isso que nós temos que discutir nessa casa também, vereador Curito. E eu acho interessante a sua proposta, me parece, que é para discutir a situação de menores na nossa cidade. Pode contar com o meu apoio. Deixo tudo para comparecer, inclusive para explicar. Dá uma aula para que o vereador Aldemir entenda o porquê. que não se deve criticar um menor, não se deve criticar um menor, em detrimento dos bandidos maiores que estão aí. Sim, mas cadê os maiores que estão aí? Estão com prisão domiciliar, com pulseira, entre aspas, saindo para curtir. Agora, quando é um ladrão de galinha, quando é um que vende um pedacinho de craque, um pedacinho de maconha, um cigarro de maconha, está tomando porrada da polícia. É isso que nós temos que estabelecer no país, uma igualdade. O judiciário brasileiro hoje, já estou encerrando, senhor presidente, o judiciário brasileiro hoje está sem moral para condenar ninguém. Depois do que aconteceu agora, o judiciário brasileiro está desmoralizado. Muito obrigado, senhor presidente. Ok, vereador.